Não é sobre ter todas as pessoas um ou pra si É sobre saber que em algum lugar alguém trela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo do marido É saber sonhar Então fazer valer a pena cada vez daquele cor e você me acreditar Não é sobre chegar no povo do mundo e saber me vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também demorar em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos, os presentes que a vida trouxe até hoje Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso vai se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já pegou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os meus pais no outro estão aqui A vida é que fala parceiro E a gente é só um dos paginos E a gente é só um dos teus 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 Segura teu filho de volta Sorria e abraça seus pais Estão aqui E a vida é ter bala parceira E a gente é só passageiro Precisa a partir Obrigado